Para a gente, cooperar é a chave de tudo. É ter visão de mundo, compromisso com as pessoas e com o desenvolvimento do país. É fazer juntos produtos de alta qualidade que melhoram a vida e a alimentação de todos. Copacol coopera. Coopera com uma alimentação leve e saborosa. Coopera com praticidade no dia a dia. Coopera com o desenvolvimento do produtor local. Coopera com um mundo mais ético e transparente. Coopera com o desenvolvimento social e ambiental. Coopera com relações mais justas e humanas. Coopera com respeito às diferenças. Coopera sempre.